Música Olá, boa tarde, estamos chegando aqui outra vez falando nisso nessa terça-feira minha chuvosa, dia do seu direito, Natália. Tudo bom? Tudo bem, querida? É ótimo com você. Você gosta do jeito do seu direito. Eu adoro. Eu também. A gente tem que estar informado para saber qual é o nosso direito. Exatamente. Se o brasileiro soubesse mais qual é o seu direito, não tinha tanta bacharia por aí. Com certeza. Pois é. E a gente acabar sabendo tudo na ponta da língua e além do seu direito a gente tem o quê, Natália? A gente tem o Lido Band. Música Música Diga lá, Natália. É o 97111313, o telefone de prêmios e brincadeiras. Fique ligado, gente, porque já já tem promoção nova à vista para você aqui no Falando Nisso. Não se esqueça de mandar seu e-mail ou carta para o Falando Nisso e contar as suas histórias de superação, de injustiça, casos de arrepiar os cabelos. Enfim, a gente quer saber um pouquinho de você. Pois é, você pode mandar casos polêmicos, sabe aqueles casos curiosos? Manda a sua história para Falando Nisso, está aqui, falando nisso, arroba tvbandivale.com.br. Esse é o nosso e-mail. Ou se você não tiver e-mail, a sua cartinha para a Avenida Mário Galvão, o endereço está na sua telinha. Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista, em São José dos Campos. O CEP é 12209004. Aí você coloca assim no envelope. Falando Nisso, histórias da vida real e quem sabe, né, Nath, você venha ao vivo contar a sua história aqui no programa. A gente está louquinho para saber um pouquinho mais o pessoal de casa, né? Sabendo a gente, a gente quer saber deles. Agora vamos para o nosso momento cultural, Solana. Hoje é dia da luta contra a censura no Brasil. Todos pela liberdade de expressão. Exatamente. Só que liberdade começa onde termina do outro também. Exatamente. É bem a história do seu direito, né? Exatamente. Tem mais dia hoje. Tem, tem. Hoje é dia nacional do turismo. Aliás, é um belo campo de trabalho que poderia ser melhor explorado aqui no nosso país. E no programa? Pois é, no programa de hoje, qual assunto, Solange Moraes? Muita gente tem dúvidas ou fica até com medinho na hora de fazer um boletim de ocorrência. Por exemplo, você perdeu, vamos lá, o seu celular. Aí, será que você deve fazer um BO, o famoso BO, o boletim de ocorrência? Se a carteira, algum documento, tem gente que deixa para lá. Pois é. Ah, eu vou até a delegacia, tem fila, demora. Só que aí existe uma opção para o pessoal de casa. Pois é, se você não quer ir à delegacia, em alguns casos, você pode fazer o boletim de ocorrência pela internet. Você sabe como que funciona isso? Vamos saber agora, no Dia do Seu Direito. Roubar o seu carro. Aí você fica doidão da vida e não quer encarar o delegado, porque você não tem medo até de bater no delegado. Perdeu a carteira, perdeu o celular, perdeu o RG. E aí, será que você pode fazer todas essas ocorrências pela internet? Quem vai responder para a gente é ele, o Dr. Rubergio Violante, que está aqui nos estúdios, o nosso chefe do 8º do 3º, delegado. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tem que levantar assim, né? Tudo bom, doutor. Fazer o saltinho. Obrigada por ter vindo, hein? Por favor, Dr. Rubergio Violante, grande parceiro nosso aqui, grande parceiro do Segurança 24 Horas, sempre informando a gente, deixando a gente bem atualizado. A primeira pergunta, Dr. Rubergio, a gente sabe que esse serviço do boletim eletrônico de ocorrência, já existe há algum tempo, só que pouca gente tem acesso ou conhecimento sobre esse boletim. Afinal de contas, o que é o boletim virtual? Então, Solange, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Na verdade, o boletim de ocorrência eletrônico já existe há cerca de 10 anos. Desde o ano 2000, está em funcionamento a delegacia eletrônica. A delegacia eletrônica é um serviço da Polícia Civil que visa otimizar os registros e recursos que a polícia tem nas ocorrências e nas denúncias. É feito através da rede internacional de dados, que é a internet, onde o usuário acessa o sistema, faz o seu boletim de ocorrência nos dados, no formulário existente na tela e aguarda a vinda por e-mail desse boletim, que tem o mesmo valor, a mesma finalidade do boletim de ocorrência da delegacia. Agora, delegado, qualquer pessoa pode fazer, em que casos a pessoa pode optar por não ter que ir até a delegacia e fazer via internet? Então, no Estado de São Paulo, os delitos, no Estado de São Paulo, nessas situações, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha um e-mail ou utilize um e-mail ou internet de alguém. Para acessar o sistema www.policiacivil.sp.gov.br A gente vai pôr aqui na telinha para você, não se esqueça. Ou www.ssp.gov.br São os sites da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, onde estão interligadas as delegacias eletrônicas. Aí tem todo o passo a passo. Você entra, vamos tentar colocar o e-mail aqui, o site, perdão. É www.ssp.gov.br Ou da Polícia Civil, www.policiacivil.sp.gov.br Porque aí você acessa e tem todo o e-mail. Qual você quer? Que aí depende do nosso lado artístico. Pedro Mariano, segura esse dedo bobo, Pedro Mariano. Que música que você quer? Eu quero tocar no dos animais. Só um dos animais. Muito boa escolha. Lindona, você tem 30 segundos. Vai chutando até acertar o primeiro bicho, vai chutando até acertar o segundo e vai chutando até acertar o terceiro, tá bom? Vai lá, vai chutando. 30 segundos vai aparecer o tempo aqui na sua telinha. Vamos lá? Pedro Mariano, roda aí. Que bicho é esse? Vai chutando, Cris. Chuta. Fala qualquer coisa que a vez você acerta. Hã? Calo. Não. Não. É o símbolo do Brasil, mulher. Porco. Hã? O porco. Não. Não, é o símbolo do Brasil, o porco, o cabeção. É pássaro. Coloridinha. Ah, que peninha. A gente pode falar esse? É uma arara. É uma arara. Coloridinha. Tem vermelhinha, azulzinha. É o símbolo. Tem, eu não sei que nota que tem arara, você lembra? Ah, não é. Ah, não é. É de 10, não é? Acho que é. Acho que é. O senhor lembra do Berger? O senhor é que mexe com... Bom, não sei se a arara tem mais. Vamos agora conferir o som das bruxas do Brasil. Pois é. Hoje a Lila vai atender a preta. Olha que delícia. Lila orienta as casas. Olá, boa tarde. E hoje eu atendo a preta, que diz o seguinte. Lila, conheci através de uma amiga um rapaz que é do Rio de Janeiro, mas ele mora em Taubaté. Estamos juntos faz um ano e nove meses. E gostaria de saber se vamos continuar juntos, porque estamos construindo no fundo do quintal da minha casa. Ele fala que me ama muito e que não pode viver sem mim. Será que eu vou demorar para casar com ele? Será que vamos ser realmente felizes juntos? Ô preta, vamos dar uma olhadinha aqui. E você que está assistindo o programa. Você tem pergunta para fazer? Ah, aproveita e escreva para lilaorienta.com.br Você manda a sua história, faz a sua pergunta. E o tarô não adivinha, tá bom? O tarô orienta. Ah, não põe seu nome, põe apelido, né? Assim ninguém descobre que é você. Ô preta, vocês vão se casar sim. Pode continuar a construção aí. Mas já vou avisando, amiga, essa construção é temporária, hein? Porque depois, não é já, é bem depois, vocês vão sair dessa casa e vão comprar uma outra casa, vão morar numa outra casa. Vocês só não vão casar já, 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 por causa da falta de dinheiro. Mas tão logo termina a casa, fique tudo ok? Manda bala, pode casar. Um beijo grande, boa sorte, fique com Deus. Tchau, tchau. Se você quiser mandar sua cartinha, lilaorienta.com.br Para pegar aí a orientação dos tarôs. E a gente está aqui no estúdio recebendo o doutor Ruber Gil Violante, delegado do 8º DP, dando dicas aí para a gente sobre o boletim eletrônico de ocorrência. Ou seja, você perdeu algum documento, tem algum registro para fazer, nem sempre precisa ir para a delegacia, né? Não, com certeza, só que infelizmente muita gente não sabe disso, não é, doutor? Ah, então, tem uma perguntinha. Ah, tem? Vamos lá, vamos lá. Eu pedi a minha identidade, queria saber se precisa fazer o boletim de ocorrência. Obrigado. É bom, né? Precisa, precisa ser.